Hoje, meus amigos, eu, Léo da Hort, vou comprar o presente do meu amigo secreto desse ano na casa Hunters. É isso mesmo, rapaziada. Hoje, eu vou comprar o melhor, o mais brabo de todos, o presente do meu amigo secreto. Coronado, primeiramente, sai fora. Por quê? Sai. Você pegou eu? Sai, eu não posso contar quem é o meu amigo secreto, tá ligado? Eu vou contar aqui só pra rapaziada. Seguinte, rapaziada, essa aqui é a nossa árvore de Natal. Pra quem não sabe, mano, a nossa casa tá decoradíssima de Natal. Ela tá muito, mas muito decorada mesmo. Eu acho que esse ano a gente se superou com a nossa decoração de Natal, velho. Porque ela tá muito linda, tá ligado? E eu sempre, quando criança, quis ter uma casa toda enfeitada igual a essa. Mas, enfim, eu não sei de quem esses presentes que estão aqui agora. Eu sei que meu não é, porque eu não comprei nenhum. Mas, eu acho que algum desses presentes aqui são meus, tá ligado? Eu não sei. Não é um intuito, tá ligado? Bom, agora que todo mundo foi embora, eu vou falar pra vocês quem é o meu amigo secreto, rapaziada. Sai daqui, meu parceiro! Sai daqui! Porque você quer saber quem é o meu amigo secreto pra contar pra ele, né? Eu já sei quem que é. E eu sei quem que é o... Tipo, quem pegou você. Duvido. Porque eles planou hoje. Conta, conta. Ah, não vou contar, mano. Conta! Eu tô participando. Conta! Sério? Conta, tá bom? Conta, conta. Não vou contar, não, galera. Mano, eu não vou estragar o amigo de vocês, não. Mano, ele gastou mais do que a meta. Ele gastou mais de 3 mil reais. Sério? Aí eu vou explicar como tá funcionando isso aqui pra vocês, rapaziada. É o seguinte, eu tirei o meu amigo Tiago Reis, mano. É isso mesmo, eu tirei o Tiago Reis. E no grupo da casa, mano, a gente pediu alguns presentes, tá ligado? Eu, de verdade mesmo, não sei o que eu quero. Eu não pedi nada no grupo, tá ligado? Eu não sei o que eu vou ganhar, vou deixar pra pessoa escolher. Mas o meu amigo secreto, que é o Tiago Reis, ele pediu nada mais, nada menos do que um Playstation 5, rapaziada. Que? Você tá me pegando, meu parceiro? Mano, juro, a gente colocou uma meta desse ano de 3 mil reais pro presente do nosso amigo secreto. Só que 500 reais seria pra doação, porque a gente vai comprar panetones e fazer uma distribuição aqui na nossa cidade, tá ligado? Então, basicamente, o presente do nosso amigo secreto vai valer 2 mil e 500 reais. Só que a conta não tá fechando. Por quê? Eu tenho 2 mil e 500 reais pra gastar com o meu amigo secreto. E olha só o quanto custa um Play 5. Mano, é um 5 mil real, tá ligado? Então, Tiago, o que você tá achando que a gente é, tá ligado? Por quê, mano? Como, como, meu parceiro, que eu vou te dar um Play 5 de 5 mil reais, sendo que o nosso amigo secreto tá de 2,5 em 500 reais de panetone? Ou seja, 3 mil reais. A conta não tá fechando? Mas, mano, como eu sou um ótimo amigo e a Blaze vai me ajudar nesse vídeo, Tiago, eu vou te dar o seu presente. Eu vou te dar o videogame dos sonhos. E, mano, eu vou precisar muito da nossa patrocinadora oficial, mano, a Blaze. Então, mano, quando eu tô indo lá pro shopping, eu vou explicar pra vocês como que funciona a Blaze. E partiu comprar um Play 5 pro meu amigo Tiago Reis. Chama, rapaziadinha. Esse aqui, mano, é o site da Blaze e ele é só pra maiores 8 anos e joga com responsabilidade, demorou? Mano, ele é um site pra você se enterter e se divertir, fechou? Mano, é o seguinte, você pode jogar, mano, tanto no celular quanto no computador, no iPad e tablet. Mano, o intuito é você se divertir ou sozinho, se você não tá fazendo nada, pra jogar ali, pra ver se eu ganho uma grana. Mas também você pode perder, tá bom, rapaziada? Então, fica atento, fica ligado. Mano, vai se divertir com seus amigos, faz uma postinha aqui, ó. Porque agora, ó, vou falar o que acontece. Acabou de sair um novo jogo, o Fortuny Double. Mano, imagina você e seu amigo aqui, ó, pá, sei lá, com 10 mil na sua banca, igual eu tô agora. Por exemplo, tem os moleque aqui. Mano, o que você vai fazer? Você vai escolher qual cor você quer. Chega um que fala assim, ah, eu quero colocar quentinho. Vai colocar quentinho no vermelho. Mano, se cair vermelho, é uma alegria, porque vocês ganham quentinho, tá ligado? Só que se não cair no vermelho, os moleques vão te zoar. Então, mano, a gente leva na esportiva, tá ligado? Então, vambora. Mano, rodou. 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 Vai vermelho, vai vermelho. Bora vermelho. Tá lá, meu parceiro. O palpite tá lá certo. Vem comigo, eu acabei de ganhar milzinho. E esse aqui é o novo jogo da Blaze, rapaziada. É muito massa de jogar ele. E lembrando a vocês que o depósito mínimo agora é de um realzinho. Então, pra você ter dinheiro na sua banca, você tem que depostar. É pelo Pix, é rapidão. E na hora que você ganha, é pelo Pix também que cai o dinheiro na sua conta. Então, faz o cadastro bem bonitinho, tudo certinho. Pra na hora de você sacar o dinheiro de volta, cair na sua conta, sem precisar entrar no suporte da Blaze. Porque se acontecer alguma coisa na sua conta da Blaze, tem o suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender. Então, mano, a Blaze é completa, tá, meu patrão? Colocou lá um realzinho, você nunca jogou, quer testar? Mano, macha, meu parceiro. Macha que você vai gostar. É o melhor site que tá tendo, meu parceiro. Retiradas rápidas, cai na hora. Pagou, que chique, meu patrão. Então, vamos jogar aqui o novo jogo? Mano, vou colocar aqui milzinho. Aqui, ó, no roxo. Vambora. Comecei com 10 mil na minha banca, né? E agora já coloquei mil aqui no roxo. E vambora. Roxo, roxo, tem que cair no roxo. Roxo, roxo. Meu stoppite tá muito bom, hoje eu tô pro jogo. Nem tô pro amor, meu parceiro. Eu tô com 12 mil na minha banca, já. Já ganhei 2 mil. Agora eu vou arriscar um bagulho. Vou colocar aqui, ó. 100zinho. Aqui no pandinha. Há um tempo atrás, eu ganhei no pandinha. Mano, é muito massa cair no pandinha, mano. Aparece um monte de bagulho, bagulho louco. Ó. Ixi, perdi 100, ó. O pandinha é mais difícil cair porque ele é vezes... Ó, ele é vezes... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele é vezes 250, tá vendo? E aqui o vermelho ou o roxo, ele é vezes... Ele é vezes 2. Então se eu colocar 100 aqui no roxo e cair roxo, eu vou ganhar vezes 2, que é 200. Então, vocês entenderam como funciona a parada? Só que aqui o pandinha. Quando cai no pandinha, meu parceiro. Caiu o quê? Perdi 100? Cacete. Até perdi onde que eu tava. Eu só sei que se cair no pandinha aqui, você ganha mal grana. Porque é vezes 250. Então vai. Colocar aqui milão. E vou... Vou no vermelho. Vermelho tá indo bem. Vermelho, 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 vermelho. Parece que eu perdi. Agora, meus parceiros, vocês não estão preparados pra o que eu vou fazer. Vou colocar 5 mil. Eu tô com a banca alta, né? Mano, vou colocar aqui no vermelho. Vermelho ou roxo? Vou colocar no vermelhinho, bora. Mano, 5 mil no vermelho. Vambora. É isso. Mano, é agora de você cair, meu parceiro. Vermelho. Vai, 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 vai. Vermelho, mano. Aumentou uma banca. Ganhei 10 mil. Olha aqui. Vai vir pra 16. Vai vir pra... 16 mil. Toma, meu parceiro. Toma. Agora vamos andar meio precabido, né? Vamos colocar 2 mil aqui no roxinho. 2 mil no roxinho. Chama. Vambora, vambora. Vai, roxinho. Vai, sai, 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 sai. Vai, 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 vai. É o seu, roxinho. É o seu, roxinho. Eu falei, eu chamei, ele veio. É lindo. É lindo. Nossa, mano. Tô com 1. Cadê? Ataliza a banca. 18 mil. 18 mil. Mano, eu vou colocar agora um bagulho doido. Eu vou colocar quentinho no pandinho. Vocês botam a fé? Mano, se cair no pandinho agora, é muita grana. Mas é difícil cair. Mas nunca se sabe. Vai que cai. Ai, faltou mais um golinho, mano. Poxa vida, viu? Se eu colocar, ó, quinhentos no panda e mil no vermelho. Porque daí se cair no vermelho, eu recupero a grana do pandinho, entendeu? Entendeu a base, a matemática? E se cair no pandinho, eu não arraxou. Vou testar nesse método. Vamos ver se... Ai, deu boa. Ai, eu perdi, mano. Mas ia dar bom, véi. Mano, eu vou colocar 2 mil real aqui no vermelhinho. Bora. 2 mil no vermelhinho, 2 mil no vermelhinho. Vambora, meu parceiro. Bora, vermelhinho. Bora, 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 bora. Sim. É isso, mano. No começo, eu tava com 10. E agora estamos com... 18. 18 é bom. Vou manter aqui no... Né? Vamos manter aqui. Vamos mais um minho. Vamos mais um minho de 4 mil. Senão... Ai, não vai pra outro jogo, beleza? Vamos no roxo. Vamos no roxo, 4 mil no roxo. É a última aqui do Fortune Double. Bora, 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 bora. Fechamos. Fechamos com chave de ouro. Ganhamos 8 mil reais. Rapaziada, 22 mil. A gente começou com 10. Tamo com 22. E você viu que foi com erros e acertos. Não é? Não é, não é toda hora. Mas os palpites foram mais bons do que ruins. Eu acertei mais. E é isso. É isso, meu parceiro. Como se joga aqui, ó. Vem comigo. Hoje eu tô pro jogo, meu parceiro. Nem tem amor hoje. Vamos jogar aqui o Crash. Qual que vocês gostam mais? O Crash, esse ou o Crash 2? Mano, eu prefiro particularmente o Crash 2 agora. Porque ele é novo. E quando o jogo é novo, ó. Igual o Fortune Double aqui. Ele é novo. Ele paga mais. Eu tenho esse pressentimento pra mim. Eu levo isso aqui como se fosse... Tá ligado? De mim. Eu vejo esse novinho aqui, ó. Tá pagando mais. Ó, aqui na quantia eu vou colocar então... Milzinho. Comecei o jogo. O foguetinho, ele tem que subir, meu parceiro, ó. Subindo. Quanto mais ele sobe, mais... Eu perdi. Ele não pode crachar. Eu tinha que retirar o dinheiro antes de ele crachar. Quanto mais ele sobe, eu vou colocar dois mil. Mano, eu perdi mil. Fui colocar dois mil. Não coloquei a tempo. Não entrei na outra rodada. Ah, não entrei de novo, né? Só tomar no zóio, viu? Ah, tá bem que perdeu. Não consegui entrar a tempo. Tem um tempo na partida pra você entrar, ó. Tem quatro segundos. Agora entrei. Sobe, foguetinho. Pra não recuperar a grana que a gente perdeu ali. Você não pode explodir, não. Tem que deixar o... O dinheiro dobrar aqui, ó. Se eu tirar agora, eu já ganhei... Três mil e duzentos. Três mil, quatro, quinhentos... Dois xs tirei. Dois xs eu gosto do dois xs, porque... Você faz o dobro e não arrisca tanto. Tá ligado? Eu fico ali no meio termo. Tô com vinte e três mil na minha banca. Tá muito bom. Recuperamos. Que o foguetinho explodiu. Top. Um que eu vou jogar, mano. Que eu gosto muito. É esse Minis, rapaziada. Minis. É isso. O jogo até sabe. Ó. É dois mil na quantia. E quatro minas. É o que eu gosto de jogar. Porque como que funciona o Minis, Léo? Aqui tem vários e vários diamantes. Vários diamantes. Quando você vai abrindo diamantes, você vai multiplicando o seu dinheiro. Só que se você pegar a bomba... Estoura, você perde. Tá ligado? Você perde, você colocou aqui na quantia. Então o intuito é não pegar a bomba. E sim pegar as minas. Demorou? É... Basicamente é isso. Vamos começar. E se a gente pegar a bomba, né? Perde. Pegar as minas. Aí continua e vai multiplicando. Bora. Começamos. Começamos. Duas. Nossa, eu tava sério. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá bom, hein? Seis. Tá perfeito. Porque eu coloquei dois e tô tirando seis mil. Mano, ou eu vou pro tudo ou nada e arrisco dois mil reais. Ou eu tento uma mina e tiro a boa. E aí? Eu acho que eu vou porque eu já fiz um lucro bom. Opa, sete mil, hein? Mais um diamantinho. Eu acho que vai pra oito mil. Nove mil. Ai, meu Deus. Novecentos. Eu vou tirar porque eu vou ficar com trinta mil. Ó, tirei. Trinta e um mil, meu parceiro. É isso, mano. Esse aqui é o site da Blaze. Mano, eu acho que eu vou colocar uma... Peraí, só um... Só mais um minhinho de quentinho, só pra vocês verem. Que perde. Ó. Se você ir muito. Meu Deus. Eu queria perder e tô ganhando. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Já fiz mil reais com dois mil. Meu Deus. Ah, perdi. Ah, também é o tanto de mina que eu tinha apertado. Fiquei com dó de perder esse esquentão agora que eu tava conseguindo. Mas é isso, mano. Esse aqui é o site da Blaze. E você tanto ganha quanto perde também, tá? Então, mano, não vai pelo entretenimento. Vai pra brincar, pra se divertir. E, mano, hoje eu dei bom. Ganhei uma grana boa. E eu vou sacar e vou fazer muita coisa. É isso, mano. Seja maior de oito anos. Lembrando que o depósito mínimo é de um realzinho. Pra você depositar é no Pix. Pra retirar também é no Pix. E é isso. Bora pro vídeo, meu parceiro. Porque agora eu já forrei. Bora. Bora, rapaziadinha. Chegamos já no Shopping. Esqueça tudo, mano. Vamos ver onde que a gente vai encontrar esse presente, mano. De cinco mil reais que o meu amigo tá querendo, meu parceiro. Você já sabe isso? O quê? Quem é? Não, você nem comprou o presente. Dependendo do presente, eu consegui associar a pessoa com a personalidade. Hum, mano. Meu, você conseguiu descobrir? Uma GoPro. Consegue descobrir pra quem cede? Mano, uma GoPro, vou ser bem sincero, pode ser o Gui ou o Renan. O Renato nem é enferrando. Já tem um. Porque ele tem muita GoPro. Tá ligado? O Renato, mano, ele é o rei das GoPro, né? Ele pega a GoPro dele. É aquela diferenciada, tá ligado? É aquela que a galera põe um cabo atrás do carro e coloca ela. E ela vai gravar no carro. Sério? Mano. Ah, eu acho que eu quero também. Essa daí, mano. É pra mim, então. Eu queria uma dessa pra mim, que eu queria muito fazer. Você comprou pra mim, então. Eu não sabia o que eu queria, agora eu sei. Agora eu sei. É muito legal, porque, tipo assim, eu queria ela também. Tipo, eu quero colocar fogo nos caras do carro, igual a GTA. Imagina o Augusto aí no fogo gravando tudo? É uma imagem muito mágica. Nossa, entendi. Eu diria pra qualquer um, mas é específico pra alguém tecnológico. E aí, gente, pode analisar, mano, que o shopping tá lotado, meu parceiro. Todo mundo comprando presente de Natais. Natal, pra ver louco. Ai, mano. E vamos lá no Rio, meu Deus do céu. Você veio desse jeito comigo? Deu desse jeito, é. Porra, viado. Um árvore estranho. Mano, tá... Tem muita gente. Quer me dar um presente também? Tá. Comer antes de comer isso? Nossa, não é por dia, mas eu quero ver se eu vou achar o presente primeiro. Um lanchinho ou um presente misterioso? Mano, um presente misterioso. Ah, não. O que você quer comer? Eu compro pra você. Comprar mesmo? Comprar. Ah, então vamos ao Portback. Ah, não. Se dá a mão, o cara quer o braço, o pé, tudo. Mano, vamos ver se aqui vai ter o produto que eu preciso. Mano, vamos pra lá dentro? Mano, é um celular. Vamos ver se aqui eu vou achar. Mano. Oi, chefe. Oi. Vamos ver se é vadinha. Eu tava procurando um Play 5. Ah, Play 5. Acertei. Acertou. Tem? Play 5, não. Tem pra dentro. Pes 4. Pes 4? Ah, pra quem vai, pra quem é, tá bom também. Sério, não tem Play 5 aí? Play 5 só online. Ah, então demorou, então. Valeu. De nada. Você adivinhou, hein? Adivinhou, é um Play 5. Vamos ver se a gente vai conseguir achar um Play 5 então, rapaziada. Você tá doido, mano? Nós vai achar. Pô, mas deixa eu falar. Você ia comprar o Play 5 pro... 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 É... Hum, não vou te contar. É um Play 5. Rapaziada, eu tenho certeza que na ReHap vai ter o Playstation 5, meu parceiro. Olá, tudo bom? Bem? É... Precisa comprar um Playstation 5. Você tem aí? O meu acabou. Ah, seu acabou. Como seu acabou quando eu comprei o meu aqui, como seu acabou esse ano agora? Acabou, cara. E eu fio. Fio. Não tem outro no shopping? No shopping? Ixi, não, não. Não, eu. É, deixamos o vídeo por aqui, não tem Play 6. O cara não tem mais nada pra dar. Dá um breakato pra ele. É, cara. Bom? Ele é? Hum... Pode ser onde que deve ser. Então... Na Play 5. Na Vivo? Ah, na Vivo. Que que você quer? Play 6. É. Vai lá na Vivo, ó. Obrigado, gente. Calma. Vambora, que aqui não tem Play 5, meu parceiro. Ele falou na Vivo. Na Vivo. Onde está aqui? Ali, ó. Ih! Aham. Mano, eu pensei que seria mais fácil comprar uma coisa muito cara. Ah, mas... Pior do Natal, não é tão... É difícil achar tudo. Mas, tipo assim, aquilo. Aquilo não é tão difícil de achar o tanto que tem. Ah, mas também? Ah, mano. Tô ficando com medo de não achar. Eu tô sentindo que não vai. Não querendo colorar. Nois. É só porque não é pra você, né? Mas eu tenho mais três lugares pra ir indo no shopping. Você tem três tentativas. Então vamos. Aqui é a Vivo. Achou. Aqui, ó. Aqui, ó. Quero comprar ele. É isso. Ó, pega. Tem um monte aqui, velho. Tem do Spider-Man. Tem um monte. Tem do... Haaland. Meu Deus. Eu tô mal olhando. Olha que louco. E você falando que não ia ter... Mano, olha o tanto. Mas tinha mais dois lugares pra comprar, mas é aqui. Mano, olha o tanto que tem. Ele não faz o Chico nem andar vivo. Achei que isso aqui é Chico, hein? Mano, do nada. Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E deve ter mais pra trás. Mano, tem mais de dez PS5 aqui. Se você quer, tu compre. Nossa. Eu vou comprar um que eu já tenho. Nossa, meu Deus. Mano, olha que massa, mano. Que louco. Um PS5. Já vim como nunca antes. De verdade, lacrado. Ó, lacradinho. Que lindo, mano. A pessoa que ganhar vai ficar feliz. E outra. Vamos ver quanto que custa essa brincadeira aqui, né? Porque parece que deve tá caro, hein, moço. Mas, tipo assim. Ele passa, ele dobra o valor do Amigo Secreto, né? É dois e meio Amigo Secreto. Esse aqui é cinco. Aham. Tipo, como faz? A gente vai falar pra ele te reembolsar de volta ou... Não. Ou você vai dar mesmo e já era? Não, vou dar e já era. Carai. Tudo isso por causa da minha patrocinadora especial Blaze. Ai, que eu não amo a Blaze. Aí, rapaziada. Tá chegando o Play 5. E quanto que é essa máquina aqui, meu parceiro? Quanto que é? Ah, ô, Arthur. Quanto que ele chegou a esse aqui? Tá pra quatro... Quatro e oito cento. E o R$ 4.99. Mas eu vou confirmar, porque ele tá acho que R$ 4.200. R$ 4.200? Com mais de desconto, R$ 3.900. Ah, vem com nóis, meu amigo. Vambora vender esse negócio no PIS. Mano, olha. Ele entrou na promoção desse modelo. Eu sabia, foi por isso que eu vim aqui. Olha aí. Foi desse aqui. E o bom desse aí é que é a última versão, tá? Ela é a versão 12-14A, que é a última versão que vai vir sem ser a Lean Sleeve. Ah, entendi. Então ela é a última distância. Não entendeu nada, não. Bara de mentir. Mano, um PS5. De verdade mesmo, eu já comprei ano passado pro meu irmão um Play 5. E nesse ano eu tô comprando agora pro meu amigo secreto, tá ligado? E eu não comprei um pra mim. Bora levar dois então. Ah, só levar dois. Bora levar dois. Esse cara é muito ventretor, né? Não, você não entendeu o que eu quis dizer aqui. Você tem um, né? Eu tenho. O meu amigo secreto tem um. E meu irmão tem um. Eu não tenho. Compre um. Se tu queres, tu compras, lembra? Mas, tipo assim, é um bagulho caro, né? Tipo, não dá coragem de comprar pra nós mesmo, né? Não, mas... É estranho, né? Mas, tipo, de presente pros outros dá coragem. Mas pra eu ter um negócio de 3 mil, não tenho. Ah, vou gastar meu dinheiro, tá louco? Mas se eu ganhasse... Você ia gostar. É. Ei, esqueça tudo. Se você quiser me dar... Você sai pra lá. Quanto que você vai dar pra mim, então? Tipo, com desconto. Eu vou passar... Eu pago no PIX. Mas não tem nem... Sabe a taxinha da maquininha? Desconto é tudo esse negócio. Vamos ver quanto que vai ficar essa brincadeira, rapaziada. E hoje eu tô feliz, mano. Eu encontrei o presente que o amigo secreto pediu, tá ligado? Então bora lá, rapaziada. Chegou a hora de pagar. Vamos ver se passa. Se passar só por semana, eu morro. Ah, não. Ó, deu 4 mil. 199. Deixa eu colocar a senha. Aí, ó. Vamos ver se vai passar. Ah, foi. Foi? Foi, nem pensou. Esse cartão, você tem que tomar cuidado com ele. Meu Deus do céu. Olha, olha. Deu certo? Já é meu. Já é seu. Já é meu? Só imprimi a notinha. Bem que eu queria que fosse meu. Ele é um presente. Juro pra você. Presentão, hein? Presentão, né? Presentão. Quer ser meu amigo também? Opa, agora. Ah, não. Isso vai, valeu. E você? O quê? Também quer? Eu quero. Cadê? Próximo ano, você vai tirar eu, viado. Nossa, e você? Eu fui por lá, você tá me usando. E você também, mas eu quero uma GoPro daquela aqui, B. Eu vou tirar ela. Por dentro da pessoa. Por dentro. Você senta. Quem tá na frente e quem tá atrás de você. Rapaziadinha, então tá pago. Esse aqui é o Play 5, mano. Do meu amigo secreto. Certinho. Mano, muito obrigado, hein, chefe. De verdade mesmo. Valeu. Tá com Deus, hein? Valeu, pai. Vambora? É isso. Mano, vamos comer agora alguma coisinha? Por favor. Mano, aqui tinha o Play, hein? Tinha muito. Você tá doido. Agora vambora. Valeu, irmão. Falou. Agora vamos comer, rapaziada, aqui, mano. O meu objetivo já tá feito. Comprei um Play 5. Só pra comprar pra presente agora, né? É verdade, né? Esqueci disso. Mas depois eu vou acordar. Vambora. Hum, agora é hora do alimento. Mano, de verdade. Como eu amo um arroz e feijãozinho gostosinho assim, hein? Melhor comida, hein? Mano, você tá doido. Olha esse prato que delícia. Você tá doido. Mano, vamos comer aqui. Você ama o arroz e feijão? Cadê o arroz e feijão aí? Tô louco, tá de baixo. Tô gostando, eu peguei. Tô, tem misturas. Tá ali, ó. Lá de baixo, na mistura. Ah, aqui tem um pouquinho. É, ué. Hum, mano. Mano, muito, muito, muito bem. O que eu falo, arroz e feijão? Tipo na lanche, tá ligado? De carne. Comida, comida. Comida, comida. Lazanha. Muito bom. Adoro. Vambora, garotinhos alimentados. Ai, mano, comemos bastante. Então é isso, mano. Vamos partir pra casa. Vou embrulhar o Play 5 e já vou colocar, mano, debaixo da árvore de Natal. Massa, né? Agora a árvore de Natal tem um presente. Na verdade, você vai deixar lá de baixo? Vou. É isso, mano. Hã? Não, embrulhadinho, embrulhadinho. Ataca. Ataca, minha porra. Porra. Chama. Obrigado, né? Vai para ti. Vamos embora pra casa. Muito boa tarde, rapaziadinha. Olha esse aqui, tizão. Esqueça tudo, dog. Que cachorrinho lindo. Não, não lembre a rapaziada. Rapaziada, um dia eu vou mostrar ele pra vocês certinho. É muito bobo demais. É muito bobo demais. Mas é o seguinte, hoje eu tô aqui na casa da minha mãe. É, porque... Não achou papel de presente ontem. Tá ligado? Então não dava pra colocar desse jeito na árvore de Natal. Então, a gente vai embalar o bagulho pra presente. E também, né? Dá uma passadinha na casa da minha mãe, deixar a lamba aqui. E essa saveira aqui? De quem que será que vai ser de Natal, hein, rapaziada? Lembrando que no primeiro link na descrição do vídeo, mano, tá o link pra você comprar o número da saveira. Tá uma promoção agora e cada número é 15 centavos, mano. Minha saveira, deboche, vai pra algum de vocês no final do ano, mano. De Natal, então não perde tempo. Clique lá no primeiro link na descrição do vídeo e já garanta a sua. Porque de verdade mesmo, no final do ano, eu já quero, mano, fazer uma festona de comemoração pro novo ganhador da saveira. Coronado, deixa eu perguntar uma coisa. Que dia que você vai plotar o bicho? Hum? Mano, segunda-feira. Segunda? Boa, pai. De sexto. Mano, o Coronado vai plotar ela. Mano, tá branquinha agora. Quem vai ganhar esse kitzão aqui, pai? Ó, você tá maluco. Fala quem vai ganhar, bebê. Quem que vai ganhar o bagulho? Hum? Quem vai ganhar o bagulho? Hã? Fala pra mim. Mano, esse cachorro é muito tonto, velho. Você tá doido. Bora, rapaziadinha. Na casa da minha mãe não tinha papel de presente. A gente teve que sair e comprar. Mas na casa da mãe tem que ter papel de presente. Debalho a cama. Fazer mal. Na casa da minha mãe sempre tinha. Lá não tinha. Aí, mano. Bora embalar o bicho. Bora lá. Só tem essas duas folhinhas? Não, tem mais, né? Ah, tá. Tem mais, né? Tem fita? Com certeza, meu patrão. Ah, tem tudo aqui. Comprei fita, comprei. Tá ligado? Ó, vamos colocar aqui. Mano, vamos embalar o bagulho bem embaladinho. Dá presente pra gente deixar lá na árvore de Natal. Chama. Vai ser, mano. Perfeito, tá ligado? Perfeito. Perfeito. E está acabado, rapaziada. Ó, ficou perfeito. Mano, nós fizemos um bom trabalho aqui, né? Moço do céu. Nós fizemos um trabalho em equipe aqui. E que, meu amigo, olha, ficou bonito. Agora eu vou lá, rapaziada, colocar na árvore de Natal o nosso presentaço. Vamos lá? Mano, nosso presente de Natal está prontinho, amigo secreto. E agora eu vou deixar lá, mano. Vamos para os outros. Vambora. Olha lá o tanto, ó. Essa aqui é da galera já? Achei que era só de decoração, tá ligado? Achei que é da galera já, né? Caramba, galera, eu vou comprar uns pinetinhos grandes, hein? Ah, mentira, que é decoração. Viado, eu juro que não tem nada que ter. Tem nada nesse, tá vendo? Não tem nada. É decoração. Mentira, é decoração, rapaziada. Você é louco para pôr aqui o bagulho. Enganado. É decoração. Mentira. E nem está embalado direito. Só vai ter o seu real disfarçado no espelho. É verdade, rapaziada. No meio desse monte de cachorro, mentira. Tá vendo, rapaziada? Nunca confie no que os seus olhos veem. Seus olhos estão te enganando. Vou te arrumar aqui embaixo, ó. O meu é de verdade. Esse aqui é de verdade, ó. Não, mas você não está nem mal. Mano, é isso. O meu é de verdade. Está até nem misturado. Misturado, ninguém vai nem ver. O meu é esse aqui, ó. É isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou, mano. Deixa muito like. E agora quero ver muita reação da cara do meu amigo secreto quando ele receber esse presente aqui. Então é isso. Valeu, falou e fui.